capítulo 10, aliás querido, não sei se você está fazendo isso, mas se não estiver, faça nós estamos lendo o livro de Mateus, hoje é dia 12, estamos no 12º capítulo, são 28 capítulos fevereiro tem 28 dias, são 28 capítulos, 28 dias, e amado, eu não sei você, mas eu já li Mateus em outro tempo, mas eu confesso que dessa vez que eu estou lendo Mateus, eu não colocou no nosso coração, o ano apostólico, mas amado, quanta coisa Deus está revelando aqui, que livro rico amado, que livro glorioso, que livro abençoado, se você não está lendo querido, dá tempo ainda, você tem uma ideia, eu comecei um pouco antes, mas eu peguei a Bíblia e comecei a ler, eu falei, vou dar uma adiantada aqui, no primeiro dia, eu li 10 capítulos, eu fui ler um capítulo, vou ler um capítulo, vou adiantando um pouquinho, mas eu, quando eu vi eu já estava no 10º capítulo, porque é muito rico, são muitas bênçãos, é um alimento amado, é uma unção de conhecimento, é a presença de Deus ali, Jesus ali se revelando, Jesus ali se mostrando, ali você aprende sobre o nascimento de Jesus, ali você aprende sobre a infância de Jesus, aquele período, o prelúdio, a preparação do ministério, quando Jesus vai para o deserto, quando Jesus ali, ele é tratado, ele é lapidado, ele é, né, ele passa por aquela aprovação lá no deserto, meu irmão, é tão rico, é muito forte, é muito forte, Jesus explicando ali a lei, é tremendo, leia meu irmão, leia, estude o livro de Mateus, você que está lendo já deve estar entendendo o que eu estou falando, quem não está lendo, não é nenhuma sugestão, é um convite mesmo, para você mergulhar nesse texto aí, nesse livro, porque Deus tem muita coisa ali para revelar, e aí hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o livro de Mateus, no capítulo 10, capítulo 10 assim, é algo tremendo amado, algo tremendo, versículo 1º, versículo 1º, versículo 1º diz assim, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos de todos os espíritos imundos, amado, 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 presta atenção aqui, Jesus Ele vivia rodeado Ele vivia rodeado por uma multidão E não é diferente Hoje a multidão continua existindo O que é a multidão? A multidão são aquelas pessoas amadas Que vão atrás o que? Da bênção Que vão atrás da cura Que vão atrás do milagre Que vão atrás de um benefício Olha Vai lá porque lá tem uma bênção Lá tem um profeta Lá tem um pastor Lá tem uma missionária Lá tem um fulano Que ora E as pessoas correm para lá e para cá Então é a multidão Naquele tempo também existia a multidão Onde Jesus ia tinha uma multidão Mas no meio da multidão Existiam pessoas que Chamavam a atenção de Jesus Pessoas que Mexiam com o coração De Jesus E automaticamente É claro Com o coração de Deus E que por ele Eram chamados Chamados de discípulos Discípulos Eu poderia Meu irmão Como eu disse hoje pela manhã Vou dizer agora também Eu poderia Encerrar a palavra aqui Poderia fechar a Bíblia aqui E dizer Irmão Tá aqui Encerrou Acabou Porque a pregação Se resume nisso Multidão Ou discípulo Querido O que é que você Hoje é Dentro da igreja Ou no contexto cristão Quem você é? Você é multidão Ou você é discípulo Diga comigo Quem eu sou No contexto cristão Multidão Ou discípulo Querido É muito forte É muito forte Jesus tava caminhando E ele tava entrando ali em Jerusalém E quem que tava lá Colhendo os impostos Tinha lá um monte de homens amados Todo mundo vestido igual Que naquela época Não tinha esse negócio De roupas Diferentes Todo mundo vestia a mesma coisa Meu irmão Cortava o cabelo igual A barba era igual Então dificilmente você sabia Quem era quem Não tinha muito como Discernir Quem era quem E ali meu irmão Estavam os coletores Estavam ali os cobradores de impostos Tava lá um punhado Eles ficavam na porta das cidades Enfileirados ali Com uma mesinha Cobrando os impostos E a população passava por ali E pagava o seu imposto E Jesus passou por ali E ali todo mundo igual Mas de repente Alguém chama a atenção de Jesus Mateus Que antes era chamado de Levi E Jesus diz pra ele Tu vem E segue-me Irmão Este homem imediatamente Se levanta E segue a Jesus Olha uma das características Do discípulo Não pensar duas vezes Discípulo não pensa duas vezes Discípulo meu irmão Não se embaraça Com as coisas deste mundo Discípulo não se Preocupa meu irmão Com o dia de amanhã Discípulo não se preocupa Em dar satisfação Ele simplesmente Se lança nas mãos Do seu Senhor E Levi e Mateus Ele se lança nas mãos De Jesus Ele aceita o convite O desafio de ser Um discípulo E assim você olha pra palavra Encontra outros tantos Que aceitam o desafio De serem o que? Discípulos De se tornarem Homens E algumas mulheres A Bíblia também Fala de mulheres Que seguiram a Jesus Que serviram a Jesus Porque a característica Do discípulo amado É caminhar Do lado Lado a lado É conviver É estar junto Querido Infelizmente Hoje Muitas pessoas Que não seja o seu caso Mas infelizmente Há pessoas que terminou o culto Amado Vai fechar sua Bíblia Vai embora pra casa E só vai voltar E só vai voltar a pegar Sua Bíblia E só vai voltar a lembrar Que Deus existe Domingo que vem Mas o discípulo não O discípulo Ele tem Jesus Como referência Da sua vida Como referência Da sua existência Jesus não é Mais um na sua vida Jesus é o tudo Na sua vida Jesus é a razão Da sua existência Jesus é a prioridade Na sua vida A vontade dele Não é mais A vontade dele Deixa de existir Porque agora O que prevalece É a vontade De Jesus Quando você olha Pra os discípulos Você começa a compreender Que a característica Dos discípulos É que eles deixaram De ter a vontade própria Pra que prevalecesse Na vida deles A vontade de Jesus Se eu quero ser um discípulo Eu preciso entender Se eu quero fazer isso Se eu quero fazer a diferença A gente olha Pra palavra Encontra Jesus No meio da multidão E uma mulher Toca em Jesus Aquela mulher Faz a diferença Aquela mulher Toca em Jesus De uma forma Sobrenatural Ela toca Como um discípulo Ela toca De coração aberto Ela toca Desprovida De qualquer resistência Porque um discípulo Amado Não resiste Ao poder glorioso De Jesus Se você quer receber As bênçãos De Deus Você precisa Sair do meio Da multidão Você precisa Deixar de ser Multidão E se tornar discípulo Diga comigo Se eu quero ser Abençoado Eu preciso Deixar de ser Multidão Sabe querido Eu vou dizer Uma coisa Para ti Talvez você Não tenha Recebido As bênçãos De Deus Ainda Talvez você Ainda esteja Andando em ciclos Porque você Tem praticado O rito Da murmuração Você tem Lançado A culpa Em tantas Outras pessoas Por conta Das suas dificuldades Por conta Das suas Frustrações Quando na verdade O segredo Amado É um só É se tornar discípulo Porque se você Prestou atenção Na leitura Que nós fizemos Olha só Chamando Os seus Doze Discípulos Ele não chamou Multidão Ele não chamou Multidão Ele chamou Discípulos Para que Ele chamou Discípulos Para dar a eles Autoridade Jesus não dá Autoridade Para a multidão Diga comigo Jesus não dá Autoridade Para a multidão Jesus dá Autoridade Para discípulo Autoridade Não é dada Para qualquer um Autoridade Não é dada Para a multidão Amado Autoridade É dada Para aquele Que está disposto A deixar tudo E seguir a Jesus Autoridade É dada Para aqueles Que podem ter Sem motivos Para abandonar o barco Mas encontra Um motivo E por esse Um motivo Continua firme Nele Esse é o discípulo Ele pode ter Mil motivos Para dizer Não quero mais Mas se tiver Um motivinho Desse tamanzinho Assim Ele se agarra Naquele motivo Ele firma a fé Naquele motivo Ele abraça Aquele motivo E ele Investe Naquele motivo Ele não Arreda o pé Porque ele é discípulo E ele Abriu seu coração E ele Abriu mão Da sua Própria vontade Para estar Junto com Jesus Para estar ali Fazendo a vontade Do Senhor Talvez você Não recebeu Ainda as bênçãos Porque você Ainda Está preso E alguns interesses Naturais Interessos Que te prendem A este mundo Preocupações Ansiedades Que ainda te Prendem a este mundo Sonhos Que ainda Amado Te fazem Uma pessoa comum Quando Deus Quer que você Deixe de ser comum Deus quer que você Seja um dos doze Nessa noite A neve A suíderim Me clamas Deus te chama aqui Para dizer Eu quero que você Deixe de ser mais um Na beira da estrada E se torne Um discípulo Um dos doze Porque eu quero te dar Autoridade Ele não dá Autoridade Para comuns Ele dá autoridade Para discípulos Então eu tenho Que buscar Eu tenho Que investir Quando eu lia Esse texto Lá nas férias Eu disse Deus Eu quero ser discípulo Deus Eu 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 Edilson Eu disse Deus Se tem alguma coisa Na minha vida Que ainda está impedindo De que eu seja Um discípulo De verdade Que o Senhor Venha quebrando Que o Senhor Venha arrancando Porque eu quero ser Um discípulo Senhor Porque Jesus Chamou os doze Para dar para eles Autoridade Autoridade Para expulsar Espíritos Imundos É para o discípulo Que Deus Dá autoridade Talvez você Esteja aí Padecendo A tua vida Financeira Porque enquanto Você é multidão Os demônios Ainda tem Legalidade Para aprisionar Sua vida Financeira Enquanto você Ainda está No meio Da multidão Os espíritos Maus Ainda continuam Tendo legalidade Para impedir Você de ser Vitorioso Financeiramente Para impedir Você de ser Vitorioso No seu casamento Na sua vida Emocional Na sua vida Sentimental Na sua vida Financeira Na sua vida Ministerial Mas quando você Se tornar de fato E de verdade Um discípulo Você vai ter autoridade Sobre esses demônios Sobre esses espíritos Imundos E você vai olhar Para cada um deles E dizer Arrede-te Pegue a bagagem Saiam da minha vida E do meu caminho E eles se renderão A tua autoridade O Senhor está nos chamando E nos desafiando A sermos discípulos Amados Reveja os teus valores Reveja meu irmão Até onde você é um discípulo O que ainda está impedindo você De se lançar Nas águas De descer Nas águas Mais profundas Chega de águas Rasas Amado Chega de deixar Os desejos Deste mundo As coisas carnais As preocupações As ansiedades Os medos Deste mundo Impedirem você De se levantar Como Mateus Mateus poderia ter pensado Não, peraí Eu tenho que prestar contas Eu tenho que Justificar a minha saída Eu tenho que ir lá E conversar Com o imperador Eu tenho que Olha Ah, eu tenho que Não, ele se levantou Porque ele percebeu Que aquele que estava Chamando ele Para uma missão Era muito maior Do que qualquer imperador Deste mundo, amado Mateus, ele percebeu Que aquele que disse Tu vem e segue-me Era muito mais forte Do que qualquer dinheiro Deste mundo Do que qualquer poder Governamental deste mundo Então ele se rende a Jesus E ele segue a Jesus E agora nós vemos aqui Jesus dizendo Eu te dou poder E autoridade Para expulsar demônios Para curar enfermos Aleluias E é isso que Jesus Quer fazer Na minha vida Na sua vida Jesus quer te dar Poder e autoridade Para expulsar os demônios Que estão agindo Dentro do seu lar Que estão impedindo você De ser um vitorioso Uma vitoriosa Hoje o Senhor Quer Levantar aqui Discípulos Hoje o Senhor Quer ouvir aqui Da sua boca O sim Eu posso dizer Com muita segurança Que o Espírito de Deus E o próprio Jesus Está passando aqui Dizendo Tu vem e segue-me Só vai depender De você O aceitar O dizer sim Deus Eu quero Jesus Eu quero Eu quero ser discípulo Eu estou Disposto a abrir mão Eu estou disposto A abrir mão De desejos carnais Eu estou disposto A desfazer Todas as alianças Que eu fiz com este mundo Esses interesses Que me prendem Que me impedem Talvez você Meu irmão Não se envolveu mais Com a obra do Senhor Sabe ao longo Dos meus 20 anos De ministério Eu já ouvi muito Irmão Você chega para o irmão E fala Irmão Olha Tem esse ministério Aqui na igreja Está vaga Esse ministério Você não quer assumir Ah, eu não quero não Aposto Ah, eu não quero não Pastor Porque eu não quero Me comprometer Não, eu não quero Assumir compromisso Não Discípulo não Pensa duas vezes Discípulo abraça A causa Discípulo diz Eis-me aqui Tem gente que quer Receber autoridade Da parte de Deus Mas quando o pastor Diz, irmão Fica com a chave Da igreja Você vai ser responsável Em abrir a igreja Antes dos cultos Ah, não Não quero me comprometer Não Ah, não vou ficar Com esse fardo Não, vou ficar Com esse peso Não Dá para outro Porque eu não sou capaz Não Não quero ficar Com essa responsabilidade De ter que abrir A igreja Todo dia Às seis e meia Da tarde Não Ou às sete horas Não Não Dá para outro Como é que você Quer ser um discípulo Como é que você Quer a bênção Como é que você Quer a autoridade Da parte de Deus Se você Meu irmão Não está disposto A se levantar E seguir a Jesus A servir ao Senhor A se dispor A deixar para trás Os teus interesses Porque talvez você Tenha que abrir mão De quinze minutos Da frente da televisão Porque talvez você Vai ter que abrir mão De um lanchinho Um pouquinho mais demorado Porque talvez você Vai ter que trocar O horário da janta Em vez de você Jantar antes do culto Você vai ter que Jantar depois Que discípulo é esse? Que quer autoridade Da parte de Deus Mas não quer sacrifício? Olha, é dia de faxina Não, não quero Eu quero os ônus Eu quero a pompa De ser um líder Eu quero ser conhecido Dentro da igreja Como um líder Mas eu não quero Botar a mão Numa vassoura Eu não quero Botar a mão Num rodinho Não quero passar O pano no chão Que líder é esse? Quando você olha Para os discípulos De Jesus Você encontra Aqueles homens Servindo a mesa Porque o próprio Cristo Disse Eu não vim Para ser servido Mas vim Para servir E ele ensinou Os discípulos A servirem Se nós queremos Poder e autoridade Para dizer Demônios Batem retirada Nós precisamos Ser discípulos Se nós queremos Curar enfermos Se nós queremos Expulsar demônios Nós temos Que ser discípulos Se nós queremos Ganhar nossa família Para Jesus Nós precisamos Ser discípulos Se nós queremos Prosperidade Dentro da nossa casa Nós temos Que ser discípulos Aposto Mas eu tenho Prosperado Você tem Prosperado E eu vou dizer Uma coisa Para ti Você acha Que você tem Prosperado A tua prosperidade É o mínimo Do que Deus Tem preparado Para você Quando você Se tornar discípulo Se você Hoje acha Que você é Próspero Quando você Se tornar discípulo Se prepara Porque você Vai se surpreender Aí você vai Entender O que é Prosperidade Aí você vai Entender O que é Deus Prosperar A tua vida Seja discípulo Guarda isso Anota No teu caderninho Tem gente Que acha Que está Prosperando Na vida A prosperidade Que Deus Tem para ti É muito maior Do que você Imagina Quando você For discípulo Ninguém Vai te segurar As portas Vão se escancarar Você vai se tornar Conhecido No inferno Porque discípulo Meu irmão Tem uma marca E ela não Passa despercebida Sabe por que Que a gente Incomoda? Porque discípulo Não passa Despercebido Sabe por que Tanta gente Se levanta Contra os discípulos Verdadeiros? Porque ele tem Uma marca E essa marca Incomoda Essa marca Ofusca O diabo Ele sabe Que o discípulo Está ali Lembra? Os discípulos Estavam no caminho Tinha uma mulher Lá Uma vidente De repente Eles chegam ali E aquilo Que era uma fonte De renda Espírito de engano Eles chegam lá E expulsam O demônio Daquela jovem Porque o demônio Não aguenta Espíritos maus Não aguentam A presença Do discípulo Apóstolo Lá no meu trabalho Eu sou tão perseguido Tem um pessoalzinho Lá que só A misericórdia De Deus A partir do dia Que você se tornar Um discípulo Sabe o que vai acontecer? A tua presença Vai ser tão forte lá Porque a glória De Deus Vai ser tão forte lá A unção de Deus Vai ser tão forte lá Que os inimigos Vão bater em retirada As trevas Vão bater em retirada Aquilo que é trevas Vai bater em retirada Não vai suportar A tua presença Quando Jesus Chega em Gadar Os demônios Vêm correndo E diz O que é que tu Vem fazer aqui? Perturbar Nosso sossego A gente estava aqui Matando Roubando Destruindo Mas agora Você vem aqui Junto com seus discípulos Perturbar Nossa paz Deixa a gente ir lá Naquele monte De porco Eu vou dizer Uma coisa Para ti Quando você se tornar Um discípulo De verdade Não se surpreenda Se os demônios Pedirem para sair E entrar Até em porcos Porque eles vão Bater em retirada Mas aonde você está Eles não vão mais Permanecer Eles não vão Ficar mais Você não vai mais Viver oprimido Aposto Eu estou sentindo Uma opressão Na minha casa Eu estou sentindo Um peso Na minha casa Irmão O que eu ouço De gente dizer isso Aposto Lá em casa Peso Sabe por quê? Porque não é discípulo Porque discípulo Tem poder e autoridade Para expulsar demônio Presença do discípulo Bota as trevas Para correr A enfermidade Não permanece O mal Não permanece A angústia Não permanece A ansiedade Não permanece A depressão Não permanece Aliás Amado Semana eu li Um negócio Muito interessante Depressão É excesso De passado Diga comigo Depressão É excesso De passado Né? Estresse É excesso De presente Né? Estresse É excesso De presente Depressão É excesso De passado Que a gente Fica tão ligado As coisas Do passado Que fica deprimido Fica pensando Em voltar As coisas Né? A aurora Da minha vida Ah Que vontade De voltar Para o passado Esquece Não dá Para voltar Já foi Errou Conserta Segue em frente Vai embora Porque não dá Agora Cuidado com esse estresse Do presente também Querer fazer tudo Num dia só Porque até o próprio Deus Usou sete Para criar tudo Tem gente Que quer resolver Tudo num dia só Aí estressa Aí estressa Não é verdade? E ansiedade É excesso De futuro Quando você coloca Muita coisa No futuro Meu irmão Você fica com Muita expectativa Não porque tem Ai Eu tenho que casar Eu tenho que resolver isso Eu tenho que emagrecer Eu tenho que engordar Eu tenho que não sei o que Eu tenho que ganhar dinheiro Eu tenho que Excesso De futuro E a Bíblia diz Basta o seu dia A cada dia O seu Mal Amém? Só uma dica aí Para você Nome de Jesus Cuidado com os excessos Também Mas eu quero Resumir a palavra E encerrar dizendo Quem você é No contexto cristão Multidão Porque se é multidão Vai continuar Andando em ciclo Vai ter que se contentar Com migalha Vai ter que se contentar Com favores Vai ter que se contentar Com migalhas E com favores Agora eu quero ser discípulo Eu quero ser discípulo Eu quero estar ali Colado em Jesus Quero ser igualzinho Jesus Quero ser igual Aonde Jesus estiver Eu quero estar O que Jesus faz Eu quero fazer Eu não quero ser Crente de banco Eu não quero ser Crente de domingo Eu quero ser Cristão Eu quero ser Semelhança de Cristo Eu quero ser A personalidade de Cristo A pessoa de Jesus Na terra Glória a Deus Então te prepara Porque tu vai ter poder Tu vai ter autoridade Tu vai mudar a história Tu vai deixar Marcada O teu nome nessa terra Em nome de Jesus Vamos ficar de pé Glória a Deus Glória a Deus Irmão, antes do Ministério cantar Eu queria fazer Uma pergunta aqui Tem alguém aqui Que nunca Nunca disse Para Jesus Jesus Eu te recebo Como Senhor Salvador e Mestre Da minha vida Tem alguém aqui Que gostaria De aceitar Jesus Como salvador Da sua vida Tem alguém que gostaria De fazer isso Hoje aqui Aceitar Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Depois eu quero Que uma cooperadora Anote o nome Endereço Para o discipulado Amém Vamos orar Vamos orar Ela abriu Ela abriu o coração O sangue de Jesus Para o outro lado Para o batismo Para a unção nova Da sua vida Tá bom Palme de Jesus Glória a Deus Irmãos Quantos aqui Ao ouvir essa palavra Perceberam que Ainda são multidão Mas que gostariam De se tornar Discípulos Apóstolo Eu quero ser discípulo Eu não quero ser multidão Eu quero realmente Que a minha vida Seja Diferente Levanta a sua mão Você que quer ser discípulo Você que não quer ser Multidão Não tenha vergonha Amado Não deixa o inimigo Te prender não Levante a sua mão Saia do seu lugar Vem aqui pra frente Diga pra Jesus Hoje Jesus eu quero ser discípulo Eu não quero ser multidão Você que tem percebido Que você tem sido Multidão Amado Você não tem sido Um discípulo de verdade Que tem muita coisa Aprendendo a sua vida Tem muita coisa ainda Impedindo você De ser Um discípulo de verdade Por isso O poder de Deus Não tem se manifestado Como deveria Desafio você A sair do seu lugar E vir aqui pra frente agora Em nome de Jesus Não deixa o inimigo Te prender Não vou ficar esperando Muito não Amado Aleluias Se tem mais alguém Todos são discípulos Todos tem se sentido Discípulos Tua vida tem fluído Como discípulo Tua vida tem fluído Como discípulo Você tem sido Tem tido Autoridade O inimigo tem se sujeitado A você Porque se isso não Tem acontecido Amado Saia do teu lugar E venha pra cá Deus ele quer mudar Essa realidade Da sua vida Ele quer que você seja Um discípulo E não mais um Na beira do caminho Quantas bênçãos Estão aí Sendo impedidas De chegar até você Às vezes a gente Até acha que Porque está fazendo Alguma coisa Dentro da igreja É discípulo E nem sempre Meu irmão O fato de eu Estar no ministério Estar exercendo Alguma função Na igreja Me faz um discípulo Às vezes você Está exercendo Uma função Mas você não Está exercendo A função De discípulo Porque antes De eu ser Um adorador Um cantor Um instrumentista Um apóstolo Um pastor Um diácono Um presbítero Antes de eu ser Um professor De escola dominical Eu preciso ser discípulo Não adianta Eu ter um título Se eu não For discípulo Porque Jesus Não deu autoridade Para ninguém Ele deu autoridade Para discípulos Ele não dá autoridade Para quem tem título Ele dá autoridade Para discípulos Ele chamou Para dar autoridade Discípulos Então não tenha vergonha Mesmo você Que está com o seu crachá Aí Não tenha vergonha Não De dar um passinho Para frente E dizer Deus eu quero ser discípulo Porque eu fiz isso Eu fiz isso Eu não tenho vergonha não Eu fiz isso Eu disse Deus eu quero ser discípulo Eu quero ser discípulo Senhor Sonda a minha vida Sonda a minha vida E me faz um discípulo Deus Ainda dá tempo De você sair do seu lugar E vir para cá Eu vou esperar mais Uns 30 segundos O ministério pode cantar Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim 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 Pois eu preciso Pois eu preciso do teu olhar Olha pra mim Senhor Olha pra mim Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso do teu olhar Eu farei o que for preciso Para te ver Pois não posso pensar que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei o que eu preciso E eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Eu farei o que for preciso Para te ver Pois não posso pensar que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu preciso Eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Olha pra mim Olha pra mim Aleluia Jesus Olha pra mim Jesus Olha pra mim Olha pra mim Senhor Deus Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar Estão Estavam pescando lá De repente Jesus para na beira da praia E diz Tu e tu Vem e segue-me Eles poderiam voltar pra trás Ou dizer pra Jesus Jesus Mas Meu pai Ele depende da gente também Nós somos Pescamos com ele Mas não Eles simplesmente Seguiram a Jesus Olha Meu pai Se vira lá Contrata outros pescadores Porque eles perceberam A grandeza Do que é servir a Jesus Não pensaram em voltar Jaquiel estava em cima da árvore Tinha uma multidão Jesus poderia ter escolhido Qualquer um Mas Jesus olha pra um homem Que não pensou Na sua condição financeira Na sua condição social Ele abriu mão de tudo Subiu naquela árvore Se expôs ao ridículo Porque ele era um homem De posses Era um homem De posição social O que iriam dizer Do Do poderoso Jaquiel Ele não quis saber Eu quero ver Jesus Eu quero Jesus E muitas vezes Amado Nós não nos sacrificamos Não abrimos mão Somos egoístas O tempo tem passado O que é que você tem dado Pra Jesus O que é que você tem feito Pra Jesus Ah, porque eu tenho que cuidar Da minha casa Porque eu tenho que cuidar Dos meus filhos Porque eu tenho que cuidar Disso, daquilo Eu tenho que ficar rico E amanhã Depois você descobre Que tudo isso Foi em vão Como Salomão disse Vaidade de vaidade Tudo é vaidade E o que importa De fato e de verdade É fazer a vontade De Deus Então eu louvo ao Senhor Porque você aceitou O desafio de vir aqui Pra frente E a partir de hoje Amado O Senhor vai te dar Autoridade A partir de hoje O Senhor está quebrando Aquilo que estava Te prendendo Você sai daqui hoje Com a marca De um discípulo Você sai daqui hoje Com a marca De poder E de autoridade Amando E negue As filhas E me clamas Senhor vai queimando Ó Pai Vai queimando As sobras do inimigo Queimando Ó Pai As palavras de maldição Queimando E desfazendo As sobras de Satanás Meu Deus Tudo que Ó Pai Impedia Este homem E esta mulher De fluir Senhor De ó Pai Andar De caminhar Com autoridade A partir de hoje Da cabeça A planta Dos pés Ó Deus Sobre ele Repousa Tua mão De poder E ele Se torna Hoje Ó Pai Uma referência Da Tua glória Senhor Nós nos unimos Aqui Senhor Numa aliança São discípulos Que ouviram O chamado Assim como um dia O Senhor passou E disse Vem E segue-me Aqui estão Homens e mulheres Que saíram Do seu banco E disseram Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Com as minhas Imperfeições Com as minhas Falhas Com os meus erros Com os meus pecados Mas eis-me aqui Porque o Senhor Pai Um dia Foi questionado Um dia Te perguntaram Jesus Por que que o Senhor Sentava na mesa De pecadores Por que que o Senhor Sentava com os fariseus E pecadores E o Senhor disse Eu não vim Para os sãos Porque o médico Não vem para os sãos Mas vem para os enfermos E assim Pai amado O Senhor Chamou Aqueles que eram Enfermos Aqueles que eram Pecadores E os lapidou E os tornou Grandes homens E confiou Na vida deles Autoridade Aqui estamos Pai amado Debaixo dos Teus cuidados Na roda do oleiro Para sermos Moldados Como discípulos Ó Pai E vamos fazer Discípulos Nessa nação E vamos fazer Discípulos Entre as nações Para a glória Do nome de Jesus Amém amado Glória a Deus Que o amor De Deus O Pai A graça abundante De Jesus Cristo O Senhor